Eu nunca falei essas coisas da minha vida para me gabar. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. Poucos homens admitem ter fraquezas e com certeza ninguém se gaba delas. Eu me gabo com prazer, pois o poder é semeado na fraqueza. Presumo que tenha ganhado riquezas, terras, influência entre sua gente. Eu nunca aceitei uma moeda pelo trabalho por Cristo. Jura? A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Você tem certos poderes, mas alega não ter autoridade para usá-los. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Somos romanos, sempre fomos homens livres. Todo homem é escravo de alguma coisa. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Eu não sei. Os meios dele não são os meus meios. Não me oferece nada. Eu ofereço a verdade da salvação, que foi colocada em meu coração. Minha filha está doente. Minha filha.